E aí, Marcial aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai falar aqui da mecânica da Dandara, mas sem antes falar aí da nossa intro. Eu gostei demais da nossa intro, quem fez essa intro aí foi o Ragnar, eu vou deixar o contato dele aí na descrição, beleza? Ele não faz só animação, ele também trabalha com arte para jogos, ele trabalha com pixel art, trabalha com arte desenhada. Então é só trocar uma ideia com ele lá, que ele faz um precinho bem camarada. Fala que você veio aqui do canal, eu tô ouvindo lá do link do canal do Marcial. E ele comentou que se eu viesse por lá, comentasse, você ia fazer um precinho especial aqui, beleza? Então vamos lá. Se você conhece esse jogo da Dandara e sempre quis saber como é feita a mecânica, ou sempre quis fazer e não teve tempo ou oportunidade de tentar pensar, então eu venho trazendo para vocês. Então, para você que já é inscrito, gostaria que você deixasse aquele CCC aí, curte, comente e compartilhe. E para você que ainda não é inscrito, fica aí o convite para você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Pois assim, você vai ser notificado sempre que aparecer um vídeo novo, beleza? Eu vou dar um play aqui para vocês verem. Então, a mecânica da Dandara é o seguinte, quando a gente clica, aparece uma setinha ali, e uma linha, para onde você quer ir. Se você soltar e ela não bater em nada, ela não faz nada. Mas se ela bater em algum lugar, aparece uma outra seta ali, informando para onde é que você vai. E quando você soltar, ela vai para lá, beleza? Se eu vim para cá, aqui eu não consigo alcançar. Então eu tenho que voltar e ir mais para a ponta ali, né? E aqui nessa ponta, agora eu venho para cá, de boas. Eu consigo voltar para lá, voltar para o... Eu não fiz nada de mais aqui, foi só a mecânica mesmo, beleza? Então a gente vai aprender a fazer essa mecânica aqui. Então, sem mais, bora para o vídeo. Beleza? Aqui é um mundo vazio. Os assets eu vou deixar aí na descrição para vocês baixarem. E vamos criar aqui primeiro a nossa personagem. Então eu vou adicionar aqui um Kinemate Body. Vou chamar aqui de Dandara. Vou adicionar aqui um Collision Shape. Vou renomear aqui para Collision. E vou adicionar aqui uma Collision. Pode ser uma Collision Quadrada mesmo. Eu vou adicionar aqui o Animated Sprite. Um inscrito me perguntou por que eu não uso o Animated Sprite. Porque eu usava mais o nosso Animation Player. E recentemente descobri que o Animated Sprite é melhor, né? Para fazer jogos 2D. E inclusive eu estou usando ele agora. E a partir daqui, né? Dos próximos vídeos, vocês vão ver usando bastante esse Animated Sprites aqui. Eu só vou usar mesmo o Animation Player quando for realmente necessário. Mas na verdade eles trabalham em conjunto também, beleza? Então eu vou adicionar aqui o Animated Sprites. Vou renomear aqui. Beleza. O Animated Sprites aqui, ele pede aqui um Frame. Então eu vou criar aqui um novo Frame. Vou colocar aqui a animação Idol. Vou vir aqui em Assets Sprites. Player Dandara Idol. E vou arrastar para cá. Beleza. Vamos dar um Play aqui para a gente ver como é que está. Está bem lento. Vou colocar aqui 10. 10 ficou bom. Vou adicionar uma nova aqui que vai ser a Jump. E aqui na Jump eu vou pegar todas essas animações aqui e jogar para cá. Vamos colocar aqui 10 também. Vou colocar 15 aqui. 15 eu achei que ficou legal. Vou deixar 15. Mas o padrão dela aqui vai ser o Idol. Eu não vou desativar não. Vou deixar assim mesmo, beleza? Aqui no Animated Sprites eu vou vir aqui em Transform e vou aumentar a escala aqui para 3. Beleza. E vou aumentar aqui a nossa colisão. Vou deixar a colisão aqui bem na parte de cima aqui. Uma outra coisa que eu gosto de fazer. É colocar aqui eles configurados aqui em cima da linha aqui. Então eu vou pegar também a colisão aqui e vou colocar ela aqui em cima dessa linha. Eu acho que assim fica melhor de trabalhar. Beleza. Vai ser assim. Vou salvar. Então a gente já tem aqui a nossa Tandara. Beleza. Agora, para fazer aqueles efeitos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um Node 2D e vou renomear para Effects. Esse aqui vai ser os nossos efeitos. Aqui em Efeito eu vou adicionar aqui um Sprite. E vou adicionar aqui. Vou renomear aqui. Deixa ele em minúsculo. Em Sprite eu vou adicionar aqui em Odds. Tem aqui a nossa esfera. Então eu vou adicionar aqui. Beleza. Eu vou colocá-la também aqui para cima. Vai ficar mais ou menos aqui no pezinho dela. Beleza. Para a gente ter uma referência aqui. Antes da continuidade da Dandara. Eu vou criar aqui uma plataforma. Então eu vou clicar aqui em Load Dandara. E vou adicionar aqui um Static Body. Beleza. Que vai ser a nossa plataforma. Vou renomear para plataforma. Vou adicionar aqui uma colisão. Vai ser uma colisão aqui de retângulo. Vou renomear aqui para colisão. E vou adicionar um Sprite comum. Beleza. Esse Sprite aqui. Eu vou pegar aqui o nosso Tile Map. E vou jogar ele para cá. Beleza. Aqui no Tile Map aqui. Eu vou marcar aqui Region. E aqui em Região. Eu vou falar para ele vir automático. E vou selecionar esse carinha aqui. Aqui na nossa plataforma. Eu vou vir aqui em Transform. E vou aumentar a escala dele em 2. Beleza. 2 e 2. E vou colocar ele. Deixa eu pegar essa plataforma aqui. E jogar aqui no meio. E pegar aqui a nossa Dandara. E jogar para cá também. Beleza. A nossa Dandara está aqui. E vamos pegar aqui. A nossa colisão. E deixar ela mais ou menos aqui. Show de bola. A nossa plataforma está pronta. Vou salvar. E vamos dar continuidade aqui agora na nossa Dandara. Aqui em Efeitos. Eu vou colocar aqui um Position. Position 2D. Eu vou renomear para Container. E dentro dele. Eu vou colocar as flechas. As setinhas. Beleza. Então aqui de cara. Eu já vou adicionar aqui um Sprite. Vou renomear aqui para Sprite. Vou adicionar aqui também. Um Line 2D. Beleza. Renomear só para Line. E dentro do Container ainda. Eu vou colocar também um Raycast. Vou chamar aqui de Raycast. E eu vou adicionar aqui mais um Sprite. Vai ser o mesmo Sprite desse aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar aqui um Arrow. Beleza. Vou dar um Ctrl D nesse cara aqui. E vou renomear esse cara aqui para Arrow Point. Esse cara aqui vai ser onde vai colidir. Lá na plataforma. Esse aqui vai ser o Arrow normal. Beleza. Show de bola. Esse Arrow aqui. Eu vou deixar ele aqui embaixo. Vai ficar na ordem. Beleza. Feito isso. Vamos começar a configurar aqui. Aqui no nosso Arrow. O que eu vou fazer aqui? Aqui no Transform. Eu vou mudar a rotação dele para 90. Aqui no Offset. Eu vou colocar aqui o menos 200. Beleza. Então ele veio para cá. E aqui por enquanto a gente vai fazer só isso. Agora é a vez aqui do nosso Line. O nosso Line aqui. No tamanho dele. Eu vou colocar 2. Beleza. No 0. Eu vou deixar 0 e 0 mesmo. Só que aqui nesse 1. Eu vou deixar aqui no X 400. Beleza. Então ele ficou aqui. Aumentou aqui do 0 até 400. Mais ou menos. E aqui na posição dele. Eu vou colocar aqui a posição dele 230. Para ele ficar mais ou menos aqui na pontinha da nossa seta. Beleza. Nossa. Olha o barulho. Beleza pura. Começou a fazer um barulho aqui de construção. Começou a fazer um barulho aqui de máquina de furar de construção. Eu não sei se vai sair no vídeo. Vou tentar baixar. Vou deixar uma vez aqui rolando para vocês verem como é que é complicado fazer vídeo. Mas vamos tentar. Vamos lá. Aqui em Raycast. O que eu vou fazer aqui. Eu vou habilitar aqui o nosso Raycast. Aqui no X eu vou colocar 400. Beleza. E aqui no Y eu vou deixar ele zerado. Show de bola. E aqui no nosso Transforms eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou botar 230. Então ele começa daqui e vem até aqui. Esse Sprite aqui eu vou descer um pouquinho. Mais ou menos assim. Eu acho que ficou melhor aqui e mais interessante. Vou salvar a nossa cena aqui. E aqui por enquanto né. A gente já fizemos aqui a primeira parte aqui da Dandara. Então o que eu vou fazer agora. Esse efeito aqui eu vou desabilitar ele. Show de bola. E vamos fazer aqui o nosso Script da Dandara. Então eu vou vir aqui. Vou salvar aqui em Scripts. E vou salvar aqui como Dandara mesmo. Vou dar um Open. Vai ser vazio. E Create. Esses outros Scripts aqui é de outros projetos né. Então eu vou fechar e vou deixar só o da Dandara aqui. A primeira coisa eu vou usar uma variável aqui. Export. Pra falar a distância máxima que a gente vai. Que o nosso Ray vai poder atingir. Apesar de eu ter colocado 400 lá. Eu vou colocar 350 aqui. Vou criar um outro Export aqui. Que vai ser a velocidade de movimento. A princípio eu vou deixar 10. Eu vou criar uma variável de controle. Que no caso é a nossa CanMove. Se ela pode se movimentar. E ela vai começar como falso. Beleza? E agora eu vou precisar aqui ó. Ter referência das nossas coisas aqui. A primeira coisa é o Animated Sprite. Então eu vou clicar e arrastar pra cá. Segurar o Ctrl e soltar. Show de bola. A outra coisa é o nosso Z-Fit. Segurar o Ctrl. Soltar o clique. Show de bola. O outro é o nosso Container. Então eu vou ter uma referência também aqui pro nosso Container. Vou ter que ter uma referência aqui do nosso Raycast. Vou ter que ter uma referência aqui do nosso Line. E por último aqui. Uma referência do nosso Arrow Point. Então a gente pegou essas referências aqui. Apenas clicando e arrastando e segurando o Ctrl. Vamos lá. Eu vou criar aqui a função Red. Vou habilitar ela aqui. Ela aqui é Void. E vou falar aqui que o nosso Raycast. Cast2 vai receber, né? O Cast2.x vai receber a nossa distância máxima ali. Por que que eu tô fazendo isso aqui logo no Start? Porque se a gente mudar aqui a distância máxima dela. Automaticamente ele já vai mudar ali, né? Assim que começar o jogo, beleza? Então show de bola. O próximo passo aqui é na função Process. Função Process aqui. O que que eu vou fazer aqui? A primeira coisa é Se input.exactionJustPressed Se for o nosso UIClick. Eu não sei se aqui tem. Eu vou criar lá o UIClick, beleza? Então se for, eu vou chamar aqui uma função Update. Update. Pode ser Update Raycast. Eu vou criar essa função também aqui. Vou até colocar aqui. Update. Raycast. E por enquanto eu não vou retornar nada. E vou dar um Pass aqui. Então. É Update, né? Update. Beleza. Então se eu segurar o Ctrl aqui, né? Então se eu segurar aqui o botão do mouse, né? Ele vai chamar essa função aqui. E se eu largar, se input.exactionJustRelease, né? Se eu soltar. Soltar o que é o mesmo botão UIClick. Eu vou falar aqui com os nossos efeitos, né? Os effects.height. Ele se esconder. E aqui, logo aqui, eu vou falar aqui com os nossos effects.show. Então eu vou habilitar e desabilitar. Eu vou salvar aqui. Vou criar lá esse UI aqui. UIClick. E aqui, UIClick vai ser o nosso botão esquerdo do mouse. Show. Então se eu vir aqui e der um Play. Então quando eu clico, ele já aparece. E quando eu solto, ele desaparece. Beleza? Então agora a gente tem que fazer esse carinha aqui, ó. Seguir a gente. Uma coisa aqui que essa linha, ela tá muito grossa, né? Vamos diminuir um pouquinho essa linha. É só vir aqui em Line. E aqui, ó. Em Widget. Eu vou colocar dois. Beleza? Então se eu der um Play aqui agora. A linha fica mais fininha. Vocês podem mudar a cor da linha aqui. Mas por enquanto eu vou deixar assim. Vamos voltar lá pro script. Então beleza. Então a mágica vai acontecer aqui, ó. Dentro do nosso Update Raycast aqui. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, né? É saber a direção. Que é pra nossa setinha olhar. Então eu vou criar aqui uma variável Direction. E eu vou fazer ela receber o quê? Ela vai receber o nosso Get Global Mouse Position. Menos o nosso Global Position. Beleza? Isso tudo aqui, ó. Tem que tá normalizado. Então eu vou colocar aqui, ó. Dentro de parênteses. E vou dar um Normalized aqui. Beleza? Depois eu vou fazer o nosso Container, né? Ele rotacional. Então eu vou falar que o nosso Container. Ponto Global Rotation. Vai receber essa Direction, né? A direção. Ponto Angle. Beleza? Então isso aqui já vai fazer o nosso Container todo rotacionar. Consequentemente, tudo que tá aqui dentro. Ele vai rotacionar também. Esse Arrow Point aqui eu vou deixar ele desabilitado. Esse Arrow Point, né? É o Arrow que fica aqui. Então se eu der um Play. Então agora, ó. Ele já segue, né? Opa! Deixa eu ver um negócio aqui. Aqui, ó. É Input. Não Just Press. É apenas Input Action Press. Beleza? Vou dar um Play. Então agora é assim, ó. Então agora ele já segue ali, ó. O nosso Mouse. Show de bola. Eu vou colocar ela aqui um pouquinho pra baixo. Vou selecionar ela e a plataforma. E eu vou colocar aqui um pouquinho pra baixo aqui. Beleza? Vou dar um Play. Então aqui, ó. Já tem a nossa... A nossa seta aqui. Beleza? E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui as outras plataformas. Vou salvar aqui. Vou dar um Ctrl D aqui nessa plataforma. Jogar ela pra cá. E vou rotacionar ela aqui, ó. 90 graus pra cá. Vou dar um Ctrl D. Vou jogar ela aqui pra cima. E vou rotacionar aqui também, ó. 90 graus. Vou dar um Ctrl D. Vou arrastar ela pra cá. E vou rotacionar aqui mais 90. Beleza? Eu vou colocar ela mais pra cá um pouquinho. Vamos dar um Play. Então, ó. Daqui até vem aqui ainda. Eu vou colocar esse aqui, ó. Mais pra cá. E essa... E essa plataforma mais pra lá. Então eu vou vir aqui, ó. Na Dandara, aí na primeira plataforma. E vou mostrar mais um pouquinho pra cá. E essa outra plataforma aqui, ó. Que é a 3. Eu vou colocar ela mais pra cá. Beleza? Eu vou dar um Play. Então daqui. Só que tá indo muito longe ali, ó. Tá indo longe porque, na verdade, a gente colocou pra 400, né? Mas como é 350, ele vai ficar um pouquinho curtinho ali. Qualquer coisa, a gente chega a essa plataforma aqui um pouquinho pra cima. Mas se a gente soltar, ele não faz nada. Então vamos dar continuidade aqui no nosso projeto. Então aqui na Dandara, o que que eu vou fazer? Aqui, ó. No Update Recast, eu vou fazer o seguinte. Se o Recast colidir... Então aqui, deixa eu descer aqui, ó. Então assim, o nosso Recast.Escolide, ou seja, se ele colidir... O que que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou falar aqui a nossa Line 2D. No caso, a gente colocou só Line, né? Nossa Line.Points. O 0 é o ponto que tá aqui perto dela. E o 1 é o outro ponto, beleza? Então eu vou pegar aqui, ó. O 1. E eu vou falar que ele vai receber o Recast.Local. No caso, o 2Local. E qual vai ser o local? Vai ser o nosso Recast.GetColisionPoint. Ou seja, o ponto dela vai ser lá aonde bater o nosso raio. Beleza, pura? Vou salvar. Então se eu der um Play aqui, ó. O nosso raio tá grandão. E quando bate, ele já fica menorzinho. Só que ele fica menorzinho, tá vendo? Se eu vir pra cá, ó. Ficou menor. E ele não fica maior. Beleza? Apesar que bateu ali, né? Como bateu. Mas aqui nesse espaçozinho aqui, ó. Ele ficou pequenininho. Resolver isso aqui. Então aqui, ó. Se colidir, ele vai deixar o raio menor. Se não, else. A gente vai falar aqui a nossa linha, né? Line.Points. O nosso é o 1. No caso, é o 1. Que no nosso caso aqui, a gente vai mudar só o X. O ponto X. Vai receber a nossa máxima distância, ó. Então se eu der um Play agora, ó. Ele não tá colidindo com nada. Ele ficou um pouquinho menor. E aqui, ó. Quando sai, ele fica maior ali, beleza? Inclusive ali, eu vou colocar esse carinha aqui, ó. Um pouquinho pra cima. Essa plataforma 3 aqui, ó. Já não dá pra alcançar lá. Show de bola. Então se alcança aqui. Nem ali e nem aqui. Somente aqui, beleza? Show. Vamos voltar aqui pro nosso script. Agora, pra ficar legal, eu vou ativar esse arrow aqui, ó. Quando ele bater. Então eu vou falar aqui pro nosso arrow.Points. .show aqui. E eu vou fazer ele pegar a posição lá do nosso raycast. Então eu vou falar aqui, arrow.Points.globalPosition. Vai receber o nosso raycast. .getHolisionPoint. E aqui, ó. Quando soltar o arrow.Points. Vai receber um. .getHolionPoint. Beleza? Só isso aqui. Vamos dar um play. Então agora. Não aparece seta nenhuma. Mas quando encostar ali, ó. Ah. Já aparece uma seta. Mas a gente esqueceu aqui, né? Eu esqueci na verdade de fazer uma coisa aqui. Vou dar um stop aqui. Nessa primeira seta aqui. A gente configurou aqui, ó. O offset. E a rotação. Dessa aqui. A gente configurou, eu acho. A rotação. Não. A gente não configurou a rotação. E aqui, ó. Eu vou colocar aqui esse offset dela. Um pouquinho pra frente ali. No caso eu vou colocar 25. Tá vendo? Pra a pontinha ficar aqui, ó. Então na verdade. Esse aqui é o ponto pivô dela. Beleza? Eu vou dar um play. Então agora a gente já tem que resolver ali, ó. Beleza? Show de bola. Então tá ali. Quando encosta aparece a seta. E quando não. Show de bola. Resolvemos um problema. E agora a gente vai fazer de fato, né? O nosso personagem ir pro lado, de um lado pro outro aqui. Então eu vou recolher aqui. E vou fazer o quê? Apesar do nosso jogo ele não ter física. Eu vou criar aqui o nosso physics process. Beleza? Então aqui, ó. Aqui não retorna nada. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Seek and move. Ou seja, se pode se movimentar. Eu vou falar que o nosso global position vai receber o nosso global position.movetowart. Ele vai se mover pra onde? Lá pro nosso raycast.getCollisionPoint. Beleza? Vêrgula a nossa velocidade aqui. Show de bola. Eu vou fazer o seguinte, ó. Se o nosso global position for igual ao nosso raycast.getCollisionPoint. Então se for igual, é que ele chegou lá. Aí eu vou falar que o nosso animated sprite.play vai receber aqui o idle. E eu vou falar que o canmove vai receber falso. E aqui, ó. E aqui, ó. Aqui no nosso... Quando a gente soltar aqui o nosso mouse. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma verificação aqui dentro. Vou fazer o seguinte, ó. Se raycast.getCollisionPoint.getCollision.com.br Ou seja, se ele corrigiu. A gente tá apontando. Quando a gente soltou o mouse, né. Se ele corrigiu. Então o que que eu vou fazer? Eu vou falar que a nossa canmove vai receber true. Depois eu vou falar que o nosso animated sprite.play vai receber o nosso jump. Beleza? Pra evitar bug, né. Porque o nosso raycast, ele fica o tempo todo ligado. Aqui fora. Do lado de fora do if. Eu vou falar que o nosso raycast.enable vai receber falso. E aqui, ó. Quando a gente chamar esse cara, né. Aqui dentro, né. Quando eu chamar aqui o nosso update raycast. A gente tem que habilitar ele. Então eu vou habilitar ele aqui, ó. Vou ser a primeira coisa que eu vou fazer, ó. Raycast.enable vai receber true. Beleza? Vou salvar. Vou dar um play aqui. Ele vai fazer a configuração. A movimentação. Só que ele vai ficar torto ali, ó. Que a gente não girou esse cara aqui. E pra girar aqui é muito simples. Muito, muito simples mesmo. Eu vou até girar aqui em cima. Ou pode ser embaixo, tanto faz. É o seguinte. Eu vou falar que a nossa rotation degrees. Vai receber a rotação da onde a gente quer ir. Então é o raycast.getCollider.rotationDegree. Beleza? É isso aqui. Vou dar um play. Então agora aqui, ó. Se eu soltar. Ele já faz ali, ó. A nossa configuração. Eu vou chegar esse cara aqui um pouquinho. Mais pra baixo aqui. A gente poder... É o 3 aqui. Mais pra baixo aqui um pouquinho. E mais pra cá um pouquinho. Então play. Ficou muito pra baixo, né? Ainda tá. Beleza. Ainda tá ainda. Deixa eu ver um negócio aqui, ó. Tá ali, vai. E pra cá também vai. Beleza. Deixa eu botar só um bocadinho pra cima. Beleza. Não play. Agora sim. Ele não acerta. Ainda tá. Nossa senhora, hein. Porra de calma. Aqui. Ou diminuir ali, né? O nosso raio. Mas tá ali, ó. Beleza. Eu vou vir pra cá. Daqui eu vou vir pra cá. E daqui eu vou vir pra cá. Show de bola. Se por acaso eu quiser aumentar o raio dele ou diminuir, né? No caso dela. Vou botar aqui, ó. 500. Se eu der um play. Então aqui o raio fica maior. Então daqui eu já consigo vir pra cá. Beleza? Uma coisa que eu não fiz aqui, ó. É que esse efeito tem que estar desabilitado, né? Agora sim. Vou dar um play. Então tá aqui. Show. Pra ali. Show. Pra cá. E pra cá eu já consigo vir pra cá também. Beleza. Pura? Eu espero que vocês tenham gostado aí. Aqui ele ficou com um bugzinho. Que é o que? Opa. Ctrl Z. Ele consegue, né? Fazer a mudança. Por exemplo. Se eu clicar e segurar de novo, ó. Ele já consegue. Ele fica meio doido aqui. Então pra isso não acontecer. Aqui no nosso... Quando a gente vai dar o clique. A gente pode colocar aqui, ó. End. Not Can Move. Então. Ele só vai clicar se ele não pode se movimentar. Então se eu der um play. E vim aqui, ó. Soltar. Opa. E ficar clicando. Olha só. Ó. Estou segurando. Ele só ativa depois que ela tá lá encostado, né? Então. Quando ela tá fazendo esse... Esse movimento. A gente não consegue mudar a direção. Beleza? O vídeo eu acho que ficou um pouquinho grande. Eu tentei fazer tudo em um vídeo só. E tentando explicar aí da melhor forma possível. Ficou um script aqui bem pequenininho. Aqui deu menos de 62 linhas, né? Esse daqui não vai precisar. Só deu espaço pra melhorar aqui a visualização. Ela deu mais ou menos 61 linhas. 60 linhas. E ficou aqui de uma forma aqui bem interessante. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou aí. Deixa aquele like. Compartilha aí nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, né? Fica aí o convite pra você se inscrever. Beleza? Então é isso. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Fui!